Então doutora, o que é a febre amarela? A febre amarela é uma doença viral aguda, causada por um vírus que circula nas matas e que em algumas situações pode ser transmitida para pessoas, para os homens, que invadem a área das matas. Isso é o que a gente chama de febre amarela silvestre. Existe a febre amarela urbana, que é quando a febre amarela vem para as cidades, que não é o que está acontecendo no Brasil atualmente. Esse surto que houve foi de febre amarela silvestre. Então doutora, qual é o sintoma da febre amarela? Os sintomas iniciais são de uma febre muito elevada, dor muscular muito importante e a pessoa sente uma doença parecida com a hepatite, só que muito mais grave. Como a hepatite causa uma ictelícia, que é aquela amarela idão, a febre amarela faz a mesma coisa. Por isso ela tem esse nome de febre amarela, por causa da ictelícia. O paciente evoluiu então depois para uma falência do fígado, começa a ter hemorragia digestiva e evoluiu para o óbito pela falência do fígado, seguida pela falência de outros órgãos. Então doutora, quais são as contraindicações para a vacina da febre amarela? Como essa vacina é de vírus vivo atenuado, ela não deve ser tomada por gestantes nem por pessoas que tenham doenças em que haja diminuição da imunidade. No caso, pacientes que sejam positivos com HIV, que tenham doença avançada, ou pacientes que tenham câncer ou que tomem medicamentos que diminuam a imunidade, do tipo a quimioterapia. Então doutora, a febre amarela é contagiosa? Não é contagiosa de uma pessoa para outra. Ela só é transmitida pela picada do inseto. Existe também um medo que não é real, de que o macaco transmita a febre amarela. Ele é um portador, igual o homem doente é um portador, o macaco doente também é um portador. Então, em áreas de mata, se a pessoa notar a presença de macacos mortos, significa que naquela região está circulando o vírus da febre amarela e é um risco para pessoas frequentarem aquela região. É somente isso. Os macacos não representam um perigo para o macaco animal. Ele não transmite a doença. Então doutora, a febre amarela é a doença fatal? Em alguns casos, fatal. Nem sempre. A gente sabe que agora nesse surto, foi noticiado ontem seis casos de óbito em São Paulo, mas há mais casos diagnosticados. Então tem pacientes que têm a doença e vão a óbito, e a maior parte tem a doença e sobrevivem. Então ela pode ser fatal nos casos graves. Então doutora, quem pode tomar a vacina da febre amarela? Desde as crianças, no calendário vacinal já é incluída essa vacina, que é tomada em duas doses pelas crianças e depois a cada dez anos tem o reforço da vacina de febre amarela. Todo mundo que mora no Brasil tem que tomar essa vacina. Então doutora, como é que a doença pode ser evitada? A febre amarela, como pode ser causada pelo Aedes aegypti, esse mosquito que nós conhecemos tão bem e que transmite com muita eficiência dengue, zika e chikungunya, ele pode transmitir a febre amarela, mas de uma forma menos competente. Então a gente não precisa ter medo, aqui no Maranhão a gente não teve caso de febre amarela nesse surto que está acontecendo em Minas e São Paulo. No entanto, como existe sempre um risco pela presença do Aedes aegypti, a população toda é convidada sempre a participar da prevenção dessas doenças virais, que são a zika, chikungunya e dengue, e inclui agora a febre amarela. Então vamos acabar com os criadouros do Aedes aegypti, para a gente ficar mais seguro, para a população ter mais segurança. E quem não for vacinado com a febre amarela deve procurar a vacina nos postos de saúde. Não precisa ter uma corrida, porque a maioria das pessoas, as crianças já são vacinadas, já estão dentro daquele prazo de 10 anos da última dose da vacina.